Olá a todos, sejam bem-vindos, espero que esteja tudo ótimo com vocês, estejam todos bem. Hoje venho-vos falar aqui de uma colónia que comprei há pouquinho tempo e que comecei logo a usar e adorei. Então queria-vos falar dela, se quiserem também comprar, se experimentar, se ainda não conhecem, não é verdade? É esta colónia, aqui assim, ela vem nesta caixinha, eu comprei o tamanhinho de 200 ml e comprei na Wells. Mas há em muitos sítios online e penso que em lojas físicas também, deve acabar de ser fácil de encontrar. É uma colónia muito conhecida, é a Água de Colónia 1916. Ela é feita em Espanha, pela de Rui, e é uma colónia que existe há muitos anos. Eu acho que eu li qualquer coisa até sobre esta colónia, sobre a 1916, que ela existe desde 1925. Acho que é assim, ganhou até uma medalha numa exposição universal. Portanto, é uma colónia realmente muito conhecida. Eu, por acaso, ainda não tinha, já me tinha passado assim a marca, já me tinha passado pelas mãos assim, mas ainda não tinha comprado esta colónia e decidi comprá-la na Wells. Ela existe no original, portanto, que eu penso que se calhar existe desde esta data até do nome da colónia, não sei a original. Existe esta de limão e tonca e existe também uma de lavanda e não elas existem também cofres. Portanto, cofrezinhos com o tamanho de 100, com o tamanho de 30. Vi, por exemplo, também na Primor, se quiserem comprar o Primor, também há o tamanho de 30 mililitros, que às vezes também é interessante para experimentarmos. Mas esta de 200 tem um preço muito bom, eu achei um preço muito bom para uma colónia familiar. Ela vem assim nesta caixinha e o frasquinho é assim, um frasquinho de 200. É uma colónia familiar, é para toda a família. Eu acho que é impossível não gostar deste cheiro. É muito fresquinha e o melhor de tudo é que custa os 200 mililitros na Wells, custam 7,41 euros. E nem é preço de promoção, é mesmo o preço normal. Eu comprei mesmo este preço e hoje também estive no site, estive a ver no site da Wells e está a 7,41 euros. Portanto, uma colónia fantástica aqui, verdinha. Não tem pulverizador, mas se gostarem de pulverizador, também é fácil passarmos para... Compramos um pulverizadorzinho, não é verdade? E passamos para um fresquinho com pulverizador. Não tem problema nenhum, mas eu gosto de utilizar assim, diretamente em splash pelo corpo todo. Eu acho que até faz bem aos músculos, não sei, que assim é às vezes nos braços. Parece que tira o cansaço do corpo, aplicada logo a seguir ao douche. Dá muito boa disposição. Ela tem um quesinho especiado nela. Esta aqui especificamente. Eu vou comprar depois as outras também e vou-vos fazer reviews também das outras, proximamente. Mas esta realmente tem um aromático fantástico. Esta colónia tem um aromático fantástico. Eu vou-vos dizer as notas que ela tem na pirâmide olfativa. Eu vou-vos dizer. Ela abre com limão, bergamota e lavanda. Portanto, estão a ver aqui uma alfazema também aqui misturada com a parte toda mais cítrica da bergamota e do limão. Sente-se o limão. Sente-se esta bergamota. É um limão... Não é um limão toáspero, nem nada disso. É um limão que acaba por ser suave, mas está lá o cheirinho do limão, não é? E depois nas notas intermédias, ela tem gerânio e tem petit grain. Petit grain é assim tipo ervilha de cheiro, sabem? É assim esse género de cheirinho. Às vezes se cheira assim quase a um óleo de flor de laranjeira, sabem? É esse toque que dá aos perfumes, o petit grain. E depois, portanto, está a parte aqui mais floral da colónia. E depois nas notas de base, ela tem fava tonka, tem âmbar e tem musk. Notas almiscaradas. E a tonka, realmente, eu gosto... Acho que a tonka adocica muito os perfumes. Gosto muito de perfumes de fava tonka. Já vos tenho dito aqui várias vezes que sou fã da fava tonka da nota nos perfumes. E realmente eu acho que nesta colónia faz toda a diferença. Aqui assim, porque vai tirar-lhe aquele... Às vezes estas colónias mais para de manhã são muito cítricas, não é verdade? E esta, como tem que ir a fava tonka e o âmbar, acaba por... Tem a parte cítrica, ok? É uma colónia cítrica. No entanto, tem um quesinho mais quente, ligeiro, mais adocicado. Ela não é doce, não queria dizer adocicado, mas quase adocicado. Pronto. Aqui assim, mas não é uma colónia doce, nem nada disso. Portanto, gostei bastante. Fiquei fã desta colónia, fiquei mesmo fã dela e quero experimentar também a de lavanda e a tradicional. Portanto, uma marca aqui assim de colónia, já existe há muito tempo no mercado. Eu acho que tem uma legião de fãs. Vejam também os cofres. Eu vi uns cofres muito giros, com o tamanhinho de 100, um de 30. E eu penso que é ou é um body lotion ou um gel de douche. É também pequenino, por aí de 100 ml. Portanto, também têm-se de gostarem para experimentar, etc. Mas eu gosto destas assim de splash, mesmo para pôr a seguir ao douche. E agora, como os dias estão mais quentes, espero que se mantenham. E vem aí o verão, portanto. É uma colónia muito boa para a família toda, para utilizarmos no verão. Para quem não gosta de perfumes fortes, para quem não gosta de perfumes, não sei, mais pó adocicado, experimentem esta colónia. Eu tenho a certeza que vão ficar fãs. Eu estou mesmo fã dela. E acho que tem uma relação qualidade-preço muito boa mesmo. Ok? Portanto, vejam na Wells, na Primor, onde queiram esta 1916, que eu acho que é uma água de colónia muito interessante, a de limão e tonca. Vem assim, nesta caixinha e traz papel celofane também. Portanto, vem tudo bem fechadinho. Espero que tenham gostado, que tenha sido útil. Obrigada por terem assistido e encontremos-nos então amanhã. Beijinhos! Beijinhos!